NÃO, NÃO Ih, eu vou ter que atravessar porque senão eu vou ser denunciado Tá, eu vou ter que atravessar, galera Eu vou ter que atravessar pra ele me matar, velho Eu não acredito que eu vou morrer com esse Rex Tá, eu vou dibrar ele Eu dibrei o Rex Ai, eu dibrei, eu não acredito nisso Não, é, eu não dibrei Galera, agora nós estamos aqui seguindo a nossa mãe Chegou outro para, ali tem outro para aqui, ó Acho que um cachorro vem aqui, acho que tem eu Eu lutei sem querer Aqui tem outro para Aqui é a nossa mãe, esse para aqui também é tênia A gente está vindo descer para os gêmeos Que a gente escutou chantes lá Aí agora a gente vai descer para lá Deixa eu colocar aqui no local Deixa eu ir seguindo eles aqui, ó Vamos seguir eles A gente está descendo lá para aqueles gêmeos lá Dá um zoom aí, editor Lá para aqueles gêmeos a gente vai para lá Lá, como eu disse para vocês, tem... Acho que já dá para ter um bavinho ou não Pô, não precisa ainda Lá tem uns chantes, a gente não sabe quantos Mas a gente escutou E a gente vai descer lá Porque chante pode defender para Então, se chegar algum carneiro a gente vai estar Não 100% seguro, mas Também é melhor estar com eles Do que ficar sozinho aqui em cima E aqui em cima tem água aí no canto E comida no outro Então, é difícil para fazer ninho A comida e a água são bem distantes Tem uma montanha dividida uns dois, né E lá não, lá tem água e comida Agora vamos ver se os chantes não comeram tudo, né Se a gente chegar lá e o chante tiver comido tudo Vai ser difícil Galera, estamos aqui continuando aqui a descida Infelizmente nós nos perdemos Da nossa família Elas falaram que ia migrar quando amanhecer Na última vez lá que a gente ia migrar Mas estava de noite, aí eu deitei E desloguei Quando eu voltei já não estavam aqui Então eu vou ter que ir sozinho, né Mas isso não é problema para a gente Porque a gente já está quase adulto, né E a gente está indo agora para uma área Que não, apesar de a gente ser adulto Não vai ser muito bom a gente ir para essa área Porque é os gêmeos, né Então não é muito legal a gente ir Eita, ai Eu quebrei a perna, pessoal É isso, é isso Pelo amor de Deus, cara É impressionante Eu já desci a montanha Como vocês viram, né Eu estou aqui embaixo já Nos gêmeos, ó Eu vim para o gêmeos maior Porque aquele outro lá estava muito movimentado Tinha uns utas lá Aqui eu acho que está melhor Até para eu fazer um ninho E como vocês estão vendo Eu já estou crescido aqui Já estou adulto Mas não estou full adulto Então Eu estou aqui Na área bem aberta O que não é bom Eu quero dar uma vasculhada Porque eu estava escutando Alguns grunhidos Bem perto O que também não é bom Deixa eu mandar um aqui Tá, isso não Isso pode ter Rex Puts Puts Estou lascado Rex Vamos gritar de novo Vamos atrair o Rex Esse é o tal do Mula Mano, o Rex está vindo, galera Puts Eu atraí um Rex Eu não acredito que eu fico Isso aqui é uma área aberta Então Qualquer lado que o Rex vim Eu vou ver ele Que é bom Então vamos gritar de novo Eita porra Lá vem o Rex, pessoal Meu Deus, cadê ele? Eu estou escutando ele Ele está cada vez mais perto Meu Deus Ele quer mostrar que ele está aqui Que é o território dele Então ele não vai sair daqui não Isso não é bom também para a gente Porque é um Rex É um Rex Então Ele pode querer vir aqui Matar a gente Fácil, fácil para ele Matar a gente Mas vamos continuar gritando Até ele voltar Até ele chegar Até ele parou de gritar Ele deve estar Ele já deve ter me visto E não quer gritar de novo Para eu não ver ele Mas mal ele sabe Que quem manda aqui Sou eu E eu vou ver ele Eu sei que eu sou um herbivore Eu devia estar fugindo Mas eu quero treta Eu quero muita treta Com esse Rex Apesar que é uma dele E ele me manda para o além Mas não deixa de ser Uma treta legal Para se fazer Eu não vou muito Para essa área aqui Porque é uma área mais Olha ele ali Olha ele ali Olha o Rex ali pessoal Olha o Rex ali mano Meu Deus Ele está com carcaça Por isso que ele está gritando Eu acho que não Ele não está com carcaça não Ele está farejando Eita ele gritou Eu nem escutei Olha ele está vindo Olha lá vem ele pessoal Eu quero acertar pelo menos Olha ele gritando Vamos embora Vamos embora Vamos embora Que ele está chegando muito perto Vamos atravessar Vamos atravessar Ixi Maria Isso não é bom não hein galera Pelo amor de Deus Mano um Rex Você está de brincadeira comigo Tem um Rex aqui É sacanagem Tá eu não devia ter atravessado Ih lá vem ele Eita galera Lá viu o Rex Eu não devia ter atravessado Mano Não Não Ih eu vou ter que atravessar Porque senão eu vou ser denunciado Tá eu vou ter que atravessar Galera Eu vou ter que atravessar Para ele me matar Eu não acredito Que eu vou morrer Para esse Rex Tá eu vou Eu vou dibrar ele Eu dibrei o Rex Ai eu dibrei Eu não acredito nisso Não Eu não dibrei Ah velho Não Eu não acredito Que eu morri Para o Rex Velho É sacanagem Mano Poxa velho Olha isso Mas esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Compartilhe Até a próxima Falou